Fé com bom humor, Espiritismo com alto astral, está chegando na sua rádio Rio de Janeiro, o programa Conexão Espiritismo com Tiago Brito, é com você Tiago. E aí galera ligada na rádio Rio de Janeiro, estamos chegando com Conexão Espiritismo, aí no seu ouvido e no seu coração, e na operação desse programa, Dom Pablo Luiz. Boa tarde, boa, boa tarde para você que está escutando a gente nessa terça-feira às 17 horas, e boa noite para você que está ligado na nossa reprise, todo sábado, às 23 horas. No programa de hoje vai rolar música, vai rolar o quadro Entendendo o Livro dos Espíritos, também o quadro Responde Aí, aonde você participa com a gente, o Espaço do Clube da Fraternidade, o Casos Espíritas, o Casos Espíritas de hoje eu vou trazer um caso que aconteceu comigo, tá? Mas antes, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz, porque eu estou recebendo uma visita aqui muito especial, meu coração fica feliz. Eu não vou dizer quem é, eu vou deixar ele dar um oi para vocês. Oi pessoal, da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Luiz Gustavo, eu tenho um canal no YouTube que se chama LG do Bem, vai lá se inscrever, é muito legal, fala do Espiritismo, algumas coisas, mas não diretamente, para todas as religiões. E eu sou filho do Tiago Brito e eu vim visitar essa rádio tão maravilhosa por todos nós, e muito obrigado. Boa Luiz Gustavo, esse é o LG, meu filhote, já divulgou o canal dele que ele não é bobo, o LG do Bem, você pode dar uma olhada lá no YouTube. Obrigado filho pela presença. Bom, vamos começar com música, Pabllo. Dica Musical Rádio Rio de Janeiro. Todo programa a gente traz dicas musicais com carimbo da Rádio Rio de Janeiro, e hoje vai rolar aqui o som da banda Simplesmente Almas, direto de São Paulo. Bom, a primeira canção se chama Governador do Planeta, mostra a humildade e a grandeza de Jesus, que se rebaixou para nos elevar. Hoje é dia de rock aqui no Conexão Espiritismo, com vocês Governador do Planeta. Sensato, sensível, sensorial, 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 sereno, servidor, Se fez um ano para nos ensinar, como ser feliz nesse mundo, se rebaixou para se elevar, foi próximo pronto e profundo. Mais do que um homem especial, espécie rara, espirito que escolheu a estrada que leva a porta estreita. Jesus Cristo, governador do planeta, mestre, maestro, compositor e poeta. Mestre, maestro, compositor e poeta do amor. Se fez um ano para nos ensinar, como ser feliz nesse mundo, se rebaixou para nos ensinar. Mais do que um homem especial, espécie rara, espirito que escolheu a estrada que leva a porta estreita. Jesus Cristo, governador do planeta. Mestre, maestro, compositor e poeta. Jesus Cristo, governador do planeta. Mestre, maestro, compositor e poeta do amor. Compositor e poeta do amor. Se fez um ângulo pra nos ensomar Vou ser feliz nesse mundo E essa foi a música Governador do Planeta Com a banda Simplesmente Almas É composição do Luiz Paganotti Vocês podem conferir essa e muito mais nas plataformas digitais Basta digitar Simplesmente Almas Responde aí E esse é o quadro feito especialmente pra sua participação aqui No Conexão Espiritismo Manda sua mensagem pro nosso WhatsApp Que é o 984867633 Vou repetir É o 984867633 E a pergunta que a gente tá fazendo esse mês é a seguinte Qual medo o Espiritismo ajuda a vencer? Por quê? Será que você já sentiu isso na sua vida? Qual é a sua opinião sobre isso? O Espiritismo ajuda ou não ajuda a vencer medos? Tá bom? Manda sua participação A gente adora quando vocês participam Tá bom? Cheilinha já tá lá posta Pra receber a sua mensagem E é sempre muito legal Quando a gente recebe o alô de vocês Combinado? Vamos em frente Vamos entender um pouco do Livro dos Espíritos Entendendo o Livro dos Espíritos Hoje vamos entender mais um pouquinho de O Livro dos Espíritos Que é a obra base da doutrina espírita Kardec fez mais de mil perguntas Pra explicar um pouquinho do que é Deus Pra onde nós vamos De onde nós viemos E é fundamental a gente entender Por que é que a gente tá aqui Bom, as perguntas de hoje Vão falar um pouquinho sobre felicidade Vamos lá? A primeira pergunta Pergunta 920 Kardec perguntou Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E aí, gente? Felicidade completa aqui na Terra Você acredita, Pablo, nisso? Então, não A gente não consegue ser plenamente feliz aqui na Terra Os Espíritos responderam que não Porque a vida lhe foi dada como prova Ou como expiação A verdade é que se a gente já tivesse mais evoluído, pessoal A gente não tava nem mais encarnado nesse planeta Terra Que é o planeta onde tem tanto problema Tanta complicação, né? Mas a gente ainda precisa estar aqui Porque a gente tem coisas pra aprender Então, explica o seguinte Embora a gente não possa ser plenamente feliz aqui na Terra Porque é um mundo de provas e expiações É um lugar de muitos problemas Depende de nós A suavização dos males E ser tão feliz quanto possível na Terra Ou seja, depende de nós Sermos mais felizes aqui na Terra E suavizar os nossos problemas Depende de mim Depende de você Combinado? E como é que será que a gente vai suavizar esses problemas? A gente vai pensar nisso daqui a pouco Porque na pergunta 921 Kardec perguntou Concebe-se que o homem será feliz na Terra Quando a humanidade estiver transformada Mas enquanto isso não acontece Poderá conseguir uma felicidade relativa? Então, olha aí O dia que a humanidade estiver transformada Todo mundo vai ser feliz É verdade Porque não vai mais existir o egoísmo Não vai mais existir a violência Então, seremos todos felizes Mas enquanto isso não acontece Mas enquanto isso não acontece A gente vai conseguir uma felicidade relativa E aí os Espíritos responderam O homem é quase sempre o obreiro de sua própria infelicidade Eita, olha só Ele disse que nós geralmente somos os culpados pela nossa infelicidade Plantamos mal, vamos colher mal Mas ele explica o seguinte Se praticarmos a lei de Deus A lei de Deus, a lei do amor Muitos males podem forrar-se Proporcionando a si mesmo felicidade tão grande Quanto comporte nessa existência Então, é o seguinte Se a gente começar a praticar a lei de Deus A felicidade relativa vem E a nossa última pergunta de hoje 922 A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um O que basta para a felicidade de um Pode ser a desgraça de outro Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum Para todos os homens? Então ele explica o seguinte Às vezes o que é muito pouco para um Pode ser a felicidade do outro Então vai depender da condição de cada um Mas existe algum tipo de felicidade Algum critério comum para todo mundo? E a resposta é a seguinte Com relação à vida material Felicidade é a posse do necessário Com relação à vida moral É a consciência tranquila e a fé no futuro Então está aí uma dica Diquinha de Kardec Diquinha dos espíritos Para a nossa felicidade na vida material É nós termos o necessário E com relação à vida moral É a gente ter a consciência tranquila E a fé no futuro Beleza? Então é isso, gente Vamos começar a construir nossa felicidade hoje E vencendo os nossos desafios Vamos em frente Clube da Fraternidade Você já conhece o Clube da Fraternidade? Clube da Fraternidade Aqui da Rádio Rio de Janeiro É o clube que mantém, por exemplo, no ar Esse programa Conexão Espiritismo E tantos outros Mantenha a nossa programação no ar Nós temos aqui Grandes profissionais Na área técnica Na área de operação Na área de produção Na área de jornalismo Os nossos equipamentos Enfim A gente precisa manter essa estrutura Para que a rádio chegue aí No seu smartphone No seu computador No seu radinho Tá bom? E para a gente manter essa programação no ar Você é parte fundamental O Clube da Fraternidade é o seguinte Você pode fazer uma ajuda A partir de uma contribuição A partir de 20 reais mensais E para se cadastrar É muito fácil Eu vou dar para você duas opções Combinado? A primeira é por telefone Você pode ligar direto Para o 3386-1422 DDD21 3386-1422 E fala Olha Eu estou ligando Para me cadastrar aí Fazer parte do Clube da Fraternidade Vai falar com o Cristiano Não é isso? Do Clube da Fraternidade Então é só ligar para cá E também tem a opção De você pegar o seu smartphone Seu computador Entra no site da rádio Que é o RadioRioDeJaneiro.am.br Clica em Clube da Fraternidade Se cadastra Vem fazer parte dessa família Para que a gente consiga fortalecer Esse elo E que a rádio continue sendo Por muitos e muitos e muitos anos A emissora da fraternidade A rádio que toda a família Pode ouvir Responde aí E esse é o quadro Feito especialmente Para a sua participação É É você comigo aqui Para a gente fazer junto O Conexão Espiritismo A pergunta desse mês É a seguinte Qual medo O Espiritismo Ajuda a vencer E por quê? E a gente recebeu Algumas participações No programa da semana passada Eu vou começar aqui Já mandando um beijo Para Índia Lopes Índia Lopes De Belfor Roxo Querida Encontrou comigo Numa casa espírita Lá no Núcleo Espírita Jesus de Nazaré Em Duque de Caxias Me deu um abração Dizendo que Acompanha o programa E que disse Para mim o seguinte Que o Espiritismo Ajuda a vencer Muitos medos Que graças ao Espiritismo A Índia Lopes Se sente cada dia melhor Muito obrigado Índia Pela sua participação Pelo seu carinho Legal saber Que vocês estão aí Acompanhando o nosso programa E a gente recebeu Também participação Do Alberto Do Nair Montes de Castro Alberto Parceiro Tivemos juntos aí Fazendo palestra Na última semana Tiagão Irmão querido Programa Nota 10 É Nota 10 Porque vocês participam Meu irmão Obrigado aí Pela sua participação Recebemos aqui Um depoimento Da Madalena De Oswaldo Cruz Qual medo O Espiritismo Ajuda a vencer E por que Ô Madalena O que será Que você respondeu Para a gente Madá Meu medo É de quando desencarnar Que eu não conseguisse Passar pela porta estreita Mas o Espiritismo Ajuda né Madalena A gente está Se esforçando Querida Note que Hoje você já é melhor Do que você foi ontem Observa isso Olha como você Vem melhorando E com certeza Amanhã Você será melhor Que hoje Madalena Obrigado Ela manda aqui Um forte abraço Para todos Da rádio Madalena De Oswaldo Cruz Temos aqui também Sheila Lopes De Nova Iguaçu Sheila querida Você disse o seguinte Boa tarde Antes de ser espírita Eu passava em frente Do cemitério E virava o rosto Para o outro lado Para não olhar Eu morria de medo Hoje Eu fico sorrindo Porque eu tinha medo De mim mesmo Sou um espírito Olha que boa reflexão A Sheila tinha medo Dos espíritos Quando passava Em frente ao cemitério Mas ela já entendeu Que ela mesma É um espírito Somos todos irmãos Então não precisa Mais ter medo Bacana Sheila Obrigado E você Que está aí Escutando a gente Pode fazer Como a Madalena Como a Alberto Como a Sheila Como a Índia Manda sua participação Para a gente Através do Whatsapp Da rádio Qual é o Whatsapp É o 984867633 Para você que é de fora Do Rio de Janeiro Salva o nosso Whatsapp Com o DDD21 Tá bom 984867633 Manda sua participação Manda seu alô Que no próximo programa A gente lê aqui no ar Beleza Vamos em frente Está chegando a hora De mais música Dica Musical Rádio Rio de Janeiro E hoje a gente está trazendo Aqui o rock and roll Da banda Simplesmente Almas Direto de São Paulo E a segunda música De hoje Se chama Juntos Somos Mais Traz uma mensagem Incrível Sobre amor Sobre ecumenismo Afinal de contas O que nos define Não é a religião E sim a nossa conduta O coração Então vamos nessa Respeito acima de tudo E muito amor Juntos Somos Mais O seu véu não me incomoda Visto que você quiser Respeito sua oração Seu Deus É justo como o meu É justo como o meu Sua voz não me incomoda Ame quem você quiser Respeito sua opção E não sacou o que és meu irmão Somos filhos de um só pai Que o respeito prevaleça Sobre nossas diferenças Me dá tua mão E vem Vamos lutar Pra que vençam bem Seus ideais Somam-se aos meus E juntos somos mais Juntos somos mais Juntos somos mais Sua cor não me incomoda Seu cabelo é tão normal Respeito sua tradição Respeito sua tradição Seu sou Foi feito no meu dom Foi feito no meu dom E não sacou o que és meu irmão E não sacou o que és meu irmão Somos filhos de um só pai Que o respeito prevaleça Sobre nossas diferenças Me dá tua mão E vem Vamos lutar Pra que vençam bem Seus ideais Somam-se aos meus E juntos somos mais E juntos somos mais E juntos somos mais Me dá tua mão E vem Vamos lutar Pra que vençam bem Seus ideais Somam-se aos meus E juntos somos mais E juntos somos mais Juntos somos mais E essa foi a canção Juntos somos mais Mais uma super mensagem da banda Simplesmente Almas É composição do Lu Paganotti E vocês podem conferir essa canção e muito mais pelas plataformas digitais Basta digitar Simplesmente Almas E também no Youtube Onde eles tem clipes Maravilhosos E agora Tá chegando a hora De conhecermos Casos Espíritas Casos Espíritas Caso Espírita de hoje Eu vou trazer pela primeira vez Uma história minha Aconteceu comigo Na minha vida Foi um caso simples Que aconteceu comigo Em 2003 2004 Queria dividir com vocês Que talvez Aconteça parecido Com vocês Eu não me achava médium Achava que era uma pedra Uma porta Não sentia nada Não via nada Eu sempre achei Que falava sozinho Pra mim Mediunidade era algo De outro mundo Que passava muito longe De mim Afinal de contas Eu não via espíritos E por isso Eu achava que não era médium Frequentemente falava sozinho Tinha ideias incríveis Mas achava que Eu tava sempre sozinho Até que um dia Naquela época Eu era jovem Magro Eu marquei de pegar onda Com um amigo Na verdade Com meu cunhado Depois que eu tava pronto Eu percebi Que a minha prancha Não tava comigo A minha prancha Ficava guardada Na casa da minha sogra Numa cidade ao lado De repente Com aquela mania De falar sozinho Me invade a cabeça Uma ideia E fala Olha Pega a chave Da casa da sua mãe Vai lá na casa Da sua sogra Que essa chave Vai abrir o portão E aí você pega a prancha Eu falava Nossa Mas que loucura Que ideia maluca Que eu tô tendo O que tem a ver A chave da casa da minha mãe Com o portão da minha sogra E não deu outro Fui lá Parecia que a chave Era feita pro portão Abriu exatamente Peguei a prancha E fui pegar onda Bom Eu podia achar Que aquilo ali Era uma grande coincidência Mas não era Da mesma forma Eu compus Minha primeira canção Sozinho No meu quarto No ano de 2003 Pra sete anos depois Um espírito Através de um médium No centro espírita Vir me falar O nome exato Da música E me explicar Que eu nunca Estava sozinho Então essa é a lição De hoje A gente entender Que todos somos médios Todos podemos Sofrer a influência Alguns mais Outros menos Mas precisamos Ficar ligados Precisamos ficar Vigilantes E atentos E com o coração Ligado no bem Esse alarme É pro Pablo Me mandar embora Pra dizer Que já tá Na hora Da gente Partir Bom cara Queria deixar Um beijão Pra todos vocês Que acompanharam Mais um Conexão Espiritismo Meu convidado De hoje Que veio aqui Me visitar Seu Luiz Seu Luiz Gustavo Meu filhote Dá um tchau Pra galera Dá uma mensagem De tchau Que Deus abençoe De todos vocês No bem No bem Escolha bem Suas companhias espirituais E sai por aí Espalhando amor Espalhando sorridos E fazendo um mundo melhor Um beijão E até a próxima Fui Seu Luiz Gustavo Seu Luiz Gustavo E sai por aí E sai por aí